Olá! Olá, me chamo Fabrícia, moro em Tefé, a princesinha de Solimões, trabalho na Cometa Tefé há 13 anos e ao longo desses anos tive a oportunidade de conhecer a fábrica Honda, participei de campanhas, de viagens, o encontro dos campeões e sou muito grata a Deus, primeiramente, por trabalhar nesta empresa maravilhosa. E também realizei muitos sonhos. O primeiro dele foi ter uma motocicleta e também tive outra. Também realizei de ter um sonho em minha casa, juntamente com meu esposo e ao lugar de onde estou filmando. Este lugar maravilhoso, que foi um presente de Deus, a gente consagrou a Deus e é um pedacinho do nosso lar. E eu sou muito feliz de poder trabalhar neste grupo maravilhoso. Também concluí, estou concluindo a minha faculdade em economia, graças ao meu trabalho e a oportunidade do Sr. Francis, que este homem investe nos seus funcionários. Admiro muito a pessoa do Sr. Francis e eu me sinto honrada de trabalhar neste grupo, que é o Grupo Cometa. E eu me sinto honrada em participar e fazer este pequeno vídeo de agradecimento aos 50 anos do Grupo Cometa.